Chama-se Joana Orlando, tem 21 anos de idade, é mãe de dois filhos. Em janeiro do ano em curso, sofreu um acidente que lhe deixou sem um dos membros inferiores. Ela lembra como tudo aconteceu. A gente estava com a estrada do vulcão, era dia 25 de janeiro, depois... Eu estava a atravessar a estrada no vulcão, no dia 25 de janeiro. Atravessei a primeira faixa, quando estava na segunda, não sei como aconteceu. Sodei por mim, estava estatelada. Fiquei admirada quando percebi que já não tinha uma perna. Percebi que já não tinha uma perna quando ainda estava estatelada na estrada. Mas confirmei no hospital. O motoqueiro Fernando Jorge lembra com tristeza os momentos após o acidente que esteve envolvido com Joana. O acidente que eu tive com ela, eu vi a morte dela, vi a minha morte ao mesmo tempo. Até hoje, não consigo detalhar como é que foi. Mas Deus esteve conosco e quando ela esteve no hospital, ela estava a passar mal e eu também estava a passar mal. Me deu tanto ela ter perdido o membro por minha causa. Eu digo isso. Não sei se Deus destinou isso para mim ou o que eu não sei dizer. Depois do acidente, Joana foi abandonada pelos pais e esposo. Não tem pai, não tem. Mãe abandonou, pai também não sei se está onde. Não tem pai, mãe também abandonou, não sei se está onde. Sim, pai também não sei se está onde. Foi abandonada pelos pais, pelo marido e só vive comigo e com o meu irmão. Nós somos irmãos da mãe dela. Eu mandei um valor para a mãe ver de Nambana. A mãe vive em Nambana, em Panda. Mandei um valor para ela ver, veio, só veio ficar aqui três dias. E dali ela disse que não podia largar o lar dela por causa da Joana. É o que a mãe disse. Não podia largar o lar dela por causa da Joana. Porque não tem pé. Porque não tem pé. É o que a mãe dela disse. E depois de um tempo, quando ligaram para ela, disseram, não se preocupe em vir ver a tua filha. Ela disse, afinal ela ainda está viva. É o que perguntou assim. Cantola Ponja, presidente da Associação dos Jovens com Deficiência de Moçambique, a Judemo repudia o abandono de pessoas com deficiência. Nós estamos muito tristes com esta situação, porque infelizmente estamos a acompanhar situações de violência, de abandono às pessoas com deficiência pelas famílias, porque a pessoa tem algum tipo de deficiência. O que nós queremos pedir a essas famílias é que essas crianças, esses jovens com deficiência, são pessoas como qualquer um. O que nós pedimos é que a violência não abandone a criança com deficiência. Existem instituições próprias onde podem ter ajuda em caso de necessidade. A psicóloga Teresa Pereira associa o abandono de pessoas com deficiência à perda de valores morais. A sociedade em que nós estamos é uma sociedade que poderemos considerar doente. Doente por quê? Porque nós já perdemos aqueles princípios básicos, não é? Desde criança nós fomos ensinados que os nossos pais cuidam de nós, não é? Porque somos crianças, mas quando nós crescemos é o inverso. Nós é que temos o dever de cuidar dos nossos pais, mas hoje isso já não acontece. O abandono, seja de criança, seja de adultos, acredito eu que acontece porque nós já perdemos esses valores básicos, não é? E acabamos porque era uma sociedade doente. Para Vasco Adão, o psicólogo, o abandono de pessoas com deficiência pode trazer impacto negativo para as vítimas. Obviamente que o impacto é puramente negativo, se formos a verificar, na nossa sociedade. Porque há uma tendência de se marginalizar, não só de se marginalizar, há uma tendência de se obter ou de se ter um sentimento de pena para aquilo que são os deficientes, mais do que olhar para os deficientes como cidadãos comuns, os deficientes como aqueles que também, de uma ou outra forma, possuem uma capacidade de fazer, de criar alguma coisa. Olha-se para os deficientes como pessoas incapazes, pessoas que devem ficar em casa e receberem tudo na bandeja. Então não se abre espaço para que eles também possam, de uma ou outra forma, contribuir para o desenvolvimento da nação. Se é que abre-se espaço, não faz-se sentir, não faz-se sentir no meio social. Para reduzir o sofrimento de Joana e de outras pessoas que se encontram na mesma condição, um grupo de motoqueiros da cidade de Maputo ofereceu material de compensação e cesta básica a pessoas com deficiência. O que mais nos motiva é o fato de estarmos a ajudar. Então, é um balanço inesquecível, é um balanço que supera todas as expectativas, principalmente quando fazes algo que vem realmente do coração. Então, é um balanço positivo e motivador e faz com que nos motive também a ter um coração aberto para apoiar. Eu agradeço a Deus pelo vosso gesto e a responsabilidade que o causador teve. Também não está sossegado, podemos ver ali a emoção dele, também todos ficamos emocionados. Então, esse gesto é maior para dizer que lhe toca, não lhe dá sossego. O mesmo desconforto que ele tem, o mesmo que nós também sentimos. De acordo com o censo de 2017, mais de 28 mil pessoas adquiriram a deficiência em consequência de acidentes de viação em Moçambique. De acordo com o censo de 2017, mais de 28 mil pessoas adquiriram a deficiência de viação em Moçambique. De acordo com o censo de 2017, mais de 28 mil pessoas adquiriram a deficiência de viação em Moçambique. De acordo com o censo de 2017, mais de 28 mil pessoas adquiriram a deficiência de viação em Moçambique. Obrigado.